Eu gostava que nos dissesse como vê esta associação, que obviamente da nossa parte tem o objetivo exatamente de apoiar as instituições de saúde no seu desenvolvimento, de trazer experiências internacionais e europeias onde possamos de alguma maneira também tirar algumas experiências, levar também algumas para outros países, para outras realidades. Vê este papel do associativismo e desta associação que está no terreno com algum valor acrescentado para as vossas instituições? O que diz é tudo isso muito importante. O associativismo é fundamental para o desenvolvimento. É necessário mesmo que ele exista. Portugal não tem grande tradição na sociedade civil na forma como se associam as organizações. E se calhar por isso mesmo sofremos as consequências desse resultado. É fundamental que as pessoas se agreguem por áreas de interesse, e particularmente o usamento hospitalar é uma área-chave para o futuro da saúde em Portugal. E é muito importante que as instituições hospitalares, dos cuidados primários, das unidades de saúde, possam ter como interlocutor associações deste tipo, que poderão ter um papel decisivo na entrega e ajuda, e ao mesmo tempo na restrução do futuro das organizações. Legenda Adriana Zanotto 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 Penso que uma associação como a APDH é sempre uma mais-valia para qualquer escola, e para a nossa muito mais, que somos uma escola pequena, e por isso estaremos disponíveis para a realização de um protocolo. Também porque nós passamos a escola superior de saúde com a alteração estatutária do IPVC e, portanto, queremos fazer uma aposta noutras áreas, noutros cursos de formação inicial na área da saúde. E, portanto, será uma aposta que nos próximos, por outro lado, temos pós-graduações, mestrados e outras pós-graduações não-conferentes de grau, que já proporcionam, que já proporcionam um outro tipo de reflexão, que já proporcionam outro tipo de reflexão e, com certeza, a APDH poderia ser uma mais-valia. Temos mestrados quer na área da saúde comunitária, quer na área dos cuidados diferenciados, nomeadamente a médico-cirúrgica, mais virada para a pessoa em situação crítica. Portanto, faz todo o sentido e nós estaremos disponíveis para, e é com certeza uma mais-valia. E que nos permitirá a nós fazer refletir a outro nível, com outras pessoas, com experiências variadas, quer ao nível do país, quer até em termos europeus ou internacionais. Muito obrigada, senhora professora. Foi um gosto estar aqui convosco nesta cidade tão linda e com todo este trabalho da vossa parte, com toda esta forma também de nos receberem. Obrigada e até um dia deste. Obrigada.